Excelente dia, excelente tarde, excelente noite e também excelente madrugada. Pra cá, os senhores que estão aqui, gente, eu fico imaginando qual que é a reação de vocês ao ver uma excelente madrugada, você que assiste na madrugada aí. Gente, coloca pra mim nos comentários aqui, você que assiste na madrugada. Você pula da cama ou você nem tava na cama, trabalhando, eu vejo que tem pessoas que chegam cedo do serviço e conseguem assistir essas lives, esses vídeos só de madrugada. Vocês assustam com tudo isso, gente? Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada, mesmo sendo de madrugada. Mas é isso, né, gente? Independente do horário que você assiste, gratidão por estar aqui comigo, me acompanhar, ser inscrito, se possível, torne-se membro deste canal, prestigiando cada vez mais o nosso trabalho. Pra quem não me conhece, me chamo Rafael Batista, sou especialista em dar soluções pra débitos dívidas bancárias. Estou aqui na luta por você contra os abusos dos bancos, né? A gente trabalha, e o propósito de vida é pra que a minha missão, o meu trabalho da advocacia consiga reestabelecer, devolver a dignidade pra cada um dos senhores e senhoras, uma vez que, infelizmente, ó, às vezes ela foi embora por causa de dívidas, principalmente dívidas dos bancos. Eu tô aqui pra responder essa pergunta, que é do Geraldo Souza. O Geraldo Souza mandou assim. Boa tarde, doutor Rafael. Excelente tarde pra você, Geraldo. Tomara que você veja essa resposta. Por isso mesmo, gente, sempre ative as notificações, pra que aqui, quando eu vim entrar ao vivo respondendo a sua pergunta, você daí tem a resposta que você tanto espera. O Geraldo Souza mandou assim. Estou sendo executado por três empresas. Executado. Aí, daqui a pouco, eu faço minhas observações, tá, Geraldo? Estou sendo executado por três empresas terceirizadas relacionadas a dívidas bancárias. Antigas, que não autorizei. Não tive conhecimento, nem contrato. Além de não ter sido notificado oficialmente pelo banco de origem. Sou negativado e sem direito a crédito no mercado. Mediante vossa colocação, teria chances em processar essas instituições? Considerando que superam cinco anos e poderia exigir indenização em dobro? Cancelar as cobranças? Limpar meu nome? Nossa, pergunta complexa, hein? E grande também, Geraldo. Mas vamos lá. O Geraldo, gente, falou nessa questão que ele está sendo executado. Legal, né, gente? Ele está sendo executado, ele falou por três empresas terceirizadas. Primeiro ponto aqui, tá, Geraldo? Será que você está sendo executado mesmo? Ou, na verdade, são aquelas cobranças, eles mandam as cartinhas, notificação extra, ou seja, fora, extrajudicial, notificações fora da justiça. Gente, todo procedimento fora da justiça, ele é extrajudicial. Procedimentos dentro da justiça são judiciais, fora da justiça, extrajudicial. Só que muitas vezes o teor das cartas, a forma como eles colocam, dá a entender que de fato é judicial. Será que é judicial ou não? Se você está falando que está sendo executado, aí teria que ser judicial, tá, Geraldo? Então, para sofrer a execução, a execução é um procedimento judicial, não é um procedimento extrajudicial. E você está falando que são três empresas terceirizadas. Gente, empresas terceirizadas que fazem essas cobranças de dívidas, a grande maioria delas, a grande maioria, entenda dessa forma, cobram créditos podres, créditos vencidos, créditos ali, gente, que realmente não são mais exigíveis de forma judicial. Então, o primeiro ponto, Geraldo, será mesmo que é uma execução ou é uma notificação, cobranças extrajudiciais? O segundo ponto, se a execução, a execução seria só judicial. Você recebeu a visita de um oficial de justiça dizendo que você está sendo executado? Aí, outra questão. Você recebeu a visita de um oficial de justiça dizendo que você está sendo executado ou não? Outra coisa também. Você falou assim que são dívidas bancárias antigas. Eu chuto ainda, tá, Geraldo? E passaram cinco anos. Porque se são empresas terceirizadas que compram, eu acredito, créditos podres, e ainda passados aí cinco anos, né, antigas, você falou assim que também tem outro detalhe. Você não foi notificado oficialmente pelo banco de origem. E aqui está um grande detalhe, tá, Geraldo. Essas cobranças de dívida por outras empresas são títulos que eles vendem ou que eles cedem. Ou seja, ou eles vendem sessão de crédito a título oneroso, ou seja, foi pago, ou a título gratuito. Não tem as duas coisas. Oneroso ou gratuito. No seu caso aqui, o Geraldo, você falou assim, ah, eu não fui notificado oficialmente. Beleza, mas, ô, Geraldo, não tem necessidade. O STJ, ele já entende que a sessão de crédito, tanto a título gratuito ou onerosa, não tem necessidade nenhuma de notificar e informar o devedor. Porque eles estão vendendo direitos, e, provavelmente, tem grande chance de você, quando, 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 fez esse contrato lá com o banco, você deu, inclusive, esse direito, falando que o contrato poderia ser cedido a título gratuito ou título oneroso. Então, com relação, agora nós já estamos em outro pedacinho, observa, gente, que às vezes uma pergunta, ela vem e eu venho cortando ela em pedacinhos. É igual o Jack Estripador, né, que faz isso, corta em pedacinhos. Então, eu venho cortando ela em pedacinhos, 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 pedacinhos. Pra que isso? Pra que você, realmente, daí, entenda tudo. Então, Geraldo, inclusive, você, ou qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, volta do início, assiste devagar, assiste mais de uma vez, vocês vão entender tudo isso que eu estou explicando de forma bem tranquila. Certeza, tá? Então, você ser notificado oficialmente não tem necessidade. Infelizmente, não tem. Não tem. Então, isso aí seria apenas um detalhe. Agora, você entrou em outro pedaço da sua pergunta. A gente entra em outro pedaço da sua pergunta. Você fala assim, estou negativado. Ô, Geraldo, será que você está negativado mesmo? Passados, é porque eu estou deduzindo que a sua dívida é antiga e é um crédito podre. Se passados cinco anos, dívida antiga, ah, você coloca na parte de baixo da pergunta, considerando que superam cinco anos. Então, cinco anos, Geraldo, é crédito podre? É crédito podre, sim. Agora, o detalhe, estou negativado. Será que você está negativado mesmo? Será que está negativado mesmo? Por quê, gente? Vamos lá. Dentro do aplicativo do Serasa, quando você abre lá, você consegue enxergar contas atrasadas e contas negativadas. Tem as duas coisas lá. O que que te atrapalha, ô, Geraldo? Contas negativadas. Contas atrasadas? De jeito nenhum. Não, não te atrapalha em nada, 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 nada. Detalhe nenhum em nada. Não te atrapalha. Então, muitas vezes, eles falam sim que te atrapalha, mas não atrapalha. Contas atrasadas, gente, não atrapalha nada, nada, nada. Não atrapalha. Não, não atrapalha. Porque elas são aquelas contas que já passaram cinco anos. E as contas negativadas? Gente, aí sim, contas negativadas, elas são assim que te atrapalham. Você tá falando que tá sem direito a crédito no mercado. A gente tem que identificar ainda mais, ô, Geraldo, onde que você tá negativado a SPC? Será as Boa Vista? Então, você, uma coisa é você estar sendo cobrado por dívidas com mais de cinco anos. Outra coisa é você estar sendo cobrado com dívidas que tem já mais de cinco anos e estar negativado. Você, com mais de cinco anos, não pode estar negativado. De jeito nenhum. Não pode estar negativado com dívidas com mais de cinco anos. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Mas negativam, gente, erroneamente, muitas vezes, sim. Então, mais de cinco anos, você não pode estar negativado. Não pode, de jeito nenhum. Eu acho difícil você estar negativado com mais de cinco anos. Mas, se tiver, tá errado. Você me pergunta ainda, posso processar? Se tiver mais de cinco anos e a anotação estiver lá, você pode, sim, processar. Você pode, sim, negativar, entrar judicialmente requerendo uma indenização. Mas aqui tem um detalhe também, tá, Geraldo? Essas dívidas, quando os bancos, as instituições, existem cinco anos para entrar te cobrando alguma coisa. Passados cinco anos, gente, se eles cobram no último dia do quarto ano para passar para o cinco, então, exemplo, eu posso te cobrar em cinco anos. Chegou no último dia para bater os cinco anos, eles entram com o processo judicial. Daí, gente, vai sair a anotação dos cinco anos do Serasa como conta negativada e vai entrar como conta atrasada, mas, infelizmente, vai ter uma outra anotação lá, que é ações judiciais. Tem um campo lá que está escrito só assim, ações judiciais. Então, peraí, Rafael, você me fala que cinco anos eu vou ter, meu nome vai ter limpo, vai ter limpado, mas vou estar aparecendo uma outra negativação dentro do Serasa? Isso. Lá dentro do Serasa, gente, ele é um grande agrupador de informações, então, lá, ele coloca diversas informações que estão disponíveis no mercado. Quando você está sendo executado mesmo, tem um campo lá que chama ações judiciais. Esse campo ação judicial é justamente o campo que pode estar anotado e que vai te restringir crédito no mercado. Nem sempre, Geraldo, a restrição de crédito é porque você já deveu a algum banco. Nem sempre. Exemplo que dou de mim mesmo. Infelizmente, gente, por que eu atuo tanto contra bancos? Primeira coisa, eu tenho muito conhecimento a respeito. Me tornei especialista. E por que eu me tornei especialista? Porque eu fui um grandinho endividado e sofri demais na mão dos bancos. Então, eu tive tanta expertise prática que eu tive que sair de tantas dívidas, quem sabe, aí há mais tempo, já fiquei devendo mais de 200 mil reais. Não me orgulho de falar isso, mas me orgulho de falar que eu consegui sair dessas dívidas. Por isso mesmo que eu sou sempre aqui. E me especializei na área bancária, por quê? Muita coisa prática, gente, eu fui aprendendo no decorrer do tempo, me livrando das dívidas. Me livrando das dívidas. Então, no seu caso, Geraldo, o que a gente tem que observar? Se realmente você está negativado, se consta como conta atrasada. Então, no raciocínio anterior, onde eu falo assim, ah, você ficar com conta negativada e onde tiver conta negativada, você não consegue crédito? Atualmente, exemplo meu mesmo, estou falando, já fiquei devendo várias instituições financeiras, logicamente, naquelas lá eu não tenho mais crédito, mas eu tenho crédito em outras. Então, ficar devendo uma ou duas ou três instituições não significa que todo o mercado vai te odiar, que todo o mercado não vai querer você. Talvez tem mais coisas que precisam ser ajustadas, como dentro do Serasa, seus dados. Por isso mesmo que eu vou vir aqui e gravar um vídeo, gravar uma série completa aos membros de como aumentar o score. porque se você atualiza todos os dados do Serasa, todos os dados aqui e ali, a chance de aprovação é muito maior. Nem seja, talvez nem seja porque você ficou devendo um periodozinho. Então, Geraldo, se você tiver negativado passados cinco anos, a ação judicial não tiver sido iniciada do banco para contra você, a possibilidade de você entrar judicialmente, ela existe sim, a possibilidade de você ganhar alguma coisa judicialmente, ela existe também. só que você vai observar lá se você está como conta atrasada ou conta negativada. O que eu te recomendo? Que você chame a gente aqui para que a gente possa analisar realmente o seu caso, já que você me mandou a pergunta e estou te respondendo. A gente tem que analisar para saber o que está impedindo você de conseguir crédito no mercado, fazer essas correções e talvez daí você conseguir o crédito e também pegar mais detalhezinhos da sua pergunta. Tá ok, Geraldo? Espero que você tenha visto essa notificação, vocês tenham assistido, sempre ative as notificações para que quando eu venha e entre ao vivo, você daí consegue ver essas lives, esses vídeos com muito mais conteúdo para vocês. Sempre verdadeiras aulas, meu objetivo é ensinar cada um dos senhores mais e mais. Geraldo, pega esse vídeo, volta no começo, você que assistiu esse vídeo também, volta no começo, assiste uma, duas, três vezes, muita informação valiosa aqui. aqui abaixo, na descrição do vídeo e também nos comentários você pode chamar a gente e falar com a nossa equipe se quiser. Deus abençoe muito você, fique à vontade para nos chamar, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada, até mais, com Deus, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.